e fala pessoal bom dia boa tarde boa noite zeblaze estratos 2 eu acho que essa pronúncia correta zeblaze mesmo smartwatch muito top muito completo todas as funções de smartwatch vai ter nele que tem batimento cardíaco média pressão arterial é oxigenação no sangue infinidade de coisas muito muito massa mesmo a pulseira muito macia muito boa e ele é grande o smartwatch grande eu gostei demais antes de mais nada pessoal não tudo que foi dito no vídeo nada do que foi dito aliás recomendação de compra beleza mas caso alguém se interessar tiver gostado dele eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo beleza vamos ver aqui algumas funções dele né ele muda que a a tela você escolhe tem uma infinidade no aplicativo que você acessa dele né então infinidade de opções pode botar de ponteira pode botar digital jeito que você achar melhor muito legal aqui são aqui é o menu dele treino que você escolhe atividade você quer corrida ao ar livre corrida corrida em dó ciclismo livre tem de mesa tem de tudo muito massa mesmo voltando aqui tem os atalhos as calorias você gasta durante o dia quantos passos você deu quanto 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 tempo ficou em pé controle de música muito legal para você controlar as músicas do smartphone pausar passar a música voltar a temperatura que é de fortaleza quem não sabe também fortaleza e aqui mede o seu sono o sono se você teve um sono profundo a qualidade do seu sono e aqui a oxigenação do sangue batimentos cardíacos ele tá marcando isso aí mas ele não tá no pulso né então por isso ele tá marcando errado beleza muito legal uma função muito massa que eu acho nele também é essa aqui deixa eu localizar onde tá o menu tá ruim de focar que eu tô com a mão com apenas uma mão e encontre o telefone como o aparelho que ele não tá conectado no meu telefone que eu tô utilizando aqui não vai encontrar mas se você clicar aqui onde tiver o seu aparelho por exemplo você perdeu o aparelho não sabe onde ele tá e ele tá na proximidade tipo tá dentro de casa você sabe que tá dentro de casa mas perdeu ele não sabe onde tá se você clicar aqui ele vai localizar o aparelho para você só clicar aqui ó ele não tá conectado por isso não deu mas se clicar ele vai localizar o aparelho começa a tocar o telefone muito legal essa função agora vou colocar no braço para ver como é que fica e pronto assim que ele fica no braço eu gostei a pulseira macia demais não incomoda de jeito nenhum não tem um próximo nenhuma reação alérgica nada disso ficou muito confortável bom mesmo gostei demais é assim que ele fica em relação aos casos eu tenha deixado passar alguma coisa aí com adicionei no é falei nos comentários para a gente poder responder beleza quem gostou do vídeo já deixa um like se inscreve no canal beleza valeu pessoal